Olá meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi Hoje eu estou aqui trazendo para vocês a receita de um Fudge O Fudge é um doce americano cuja principal característica é ser servido cortando em quadradinhos No Brasil a versão favorita do Fudge é a mistura de leite condensado com chocolate Vamos começar para a nossa receita? É bem fácil na verdade Eu tenho aqui meio quilo, 500 gramas de chocolate ao leite picado Uma lata, 395 gramas de leite condensado Essa é a base que a gente vai ter para o nosso Fudge Vocês podem trocar esse chocolate ao leite por chocolate amargo ou chocolate branco Mas vocês sempre vão seguir a proporção de uma lata de leite condensado para 500 gramas de chocolate Lembrando que o chocolate amargo por conter mais massa de cacau pode te dar um resultado um pouquinho mais firme E o chocolate branco por ser manteiga de cacau pode te deixar o seu Fudge um pouquinho mais mole Mas mesmo assim a receita funciona Eu tenho aqui 250 gramas, que é aproximadamente uma caixinha, de morangos picados Esse morango é a variação que nós vamos ter para o nosso Fudge, tá? É o que a gente chama de carga Então ao invés de morango eu poderia estar usando aqui nozes, poderia estar usando castanhas, poderia estar usando amêndoas Enfim, poderia variar esse Fudge da maneira que eu quisesse, tá bom? Vamos começar o nosso processo O que eu vou fazer? Derreter esse chocolate no micro-ondas Lembrando que eu gosto de micro-ondas, tá? Para derreter chocolate, mas você pode usar também o banho-maria Qual o cuidado que a gente tem que ter? Não pode colocar tempo demais, a potência não pode ser muito alta, tá? Você tem que derreter esse chocolate aos poucos Porque se o chocolate sair do ponto e queimar Realmente você vai jogar fora e o seu resultado não vai dar certo, tá? Então vamos lá, eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas E já trago para vocês o resultado para a gente dar continuidade à nossa preparação Então eu já derreti o chocolate, tá? Aqui no meu micro-ondas ele levou 100 minutos na potência média E eu parei quando tinha uns 3 minutos, mais ou menos, para dar uma mexida Isso é legal para a gente garantir que o chocolate está derretendo de maneira uniforme, tá? Se você estiver utilizando o banho-maria, é bom lembrar Não é para você deixar a água cair de chocolate Então procura colocar em contato com a fumaça, com o vapor, em contato com o calor Não necessariamente em contato com a água, tá? Então vamos lá, o meu chocolate está derretido, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o leite convençado, tá? Que é o que vai caracterizar um fluj Aqui o leite convençado E agora a gente vai dar uma misturada Vamos então usar esse leite condensado gelado, tá? Porque ele pode endurecer o chocolate E se acontecer de você, enquanto estiver fazendo isso aqui O chocolate endurecer muito rápido Você pode voltar com essa tigela para o micro-ondas Ou para o banho-maria Até que esteja aquecido E um pouquinho mais líquido para você conseguir trabalhar, tá? Vamos ver como é que está o nosso ponto aqui Ele está bem misturadinho Tá ótimo Agora o que eu vou fazer? Colocar os meus morangos Poderia ser, como eu falei, qualquer outro ingrediente Que venha combinar com o fante, tá? Vou dar uma misturada E aí, eu vou transferir Para essa travessa aqui Que ela está untada Com um pouquinho de manteiga Só para grudar Forrada com papel manteiga, tá? Eu gosto do fante com uma espessura boa Porque eu acho que a gente cortar os quadradinhos muito fininhos Não fica uma coisa muito legal Então eu vou espalhar a minha massa E distribuir de maneira uniforme Ó, aqui A travessinha com fante, tá? O que a gente vai fazer? Vai levar para a geladeira por cerca de duas horas Ou ao freezer por cerca de 20 minutos Assim que ele estiver bem durinho A gente vai cortar em quadradinhos e servir Pessoal, está aqui o nosso fante Já pronto, preparado para a gente degustar É uma delícia E uma receita super fácil, não é? Você preparou o fante? Deu certo? Você gostou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não deixa de deixar o seu like E de se inscrever no meu canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita E beijos super doces da Gabi